E hoje nós vamos Vamos meditar o Salmo 130, ele diz assim No regaço acolhedor de sua mãe Confia no Senhor, ó Israel Desde agora e por toda a eternidade Guardai-me, ó Senhor, convosco Em vossa paz Amém Amigo irmão, amiga irmã Chegue até você minha saudação fraterna Cantamos hoje o Salmo 130 Que contém apenas três versículos É um dos menores salmos da Bíblia Sagrada Uma pessoa em oração Se entrega confiante a Deus De modo semelhante a uma criança Que se entrega nos braços de sua mãe No primeiro versículo Essa pessoa começa afirmando Quatro coisas que não faz Ela diz assim Senhor, meu coração não é orgulhoso Meu olhar não se eleva arrogante Não ando à procura de grandezas Nem tenho pretensões ambiciosas Você percebe que se trata de uma pessoa Em sintonia com o ideal de vida Inspirado nos ensinamentos do Senhor Ela confessa ainda a sua paz interior Com uma expressão muito interessante Confira comigo o que ela afirma Fiz calar e sossegar a minha alma O que significa isso? Certamente a pessoa fez um caminho Para dentro de si Conhecendo mais profundamente a si mesma Seus desejos e seus medos Esse caminho interior Lhe permitiu aquietar-se Confiante nas mãos do Senhor Por isso ela pode exclamar Como se sente Ela diz Com uma criança bem tranquila Amamentada no regaço de sua mãe Essas belas palavras Tomam da experiência do amor materno Para falar do amor divino Da ternura de Deus Pai Finalmente ela convida todo Israel Que experimente o mesmo Que confie no Senhor Confia no Senhor, ó Israel Desde agora e por toda a eternidade Guardai-me, ó Senhor O vosso em vossa paz Guardai-me, ó Senhor O vosso em vossa paz Senhor, meu coração é orgulhoso Vem se elevar o grande o meu olhar Não ando a procura de grandezas Nem tenho pretensões ambiciosas Guardai-me, ó Senhor O vosso em vossa paz Essa atitude de confiança É própria das crianças Na relação com os seus pais Nos evangelhos Jesus faz um convite Para cada um de nós Experimentar o seu abraço acolhedor Ele se aborrece com os discípulos Que buscam afastar as crianças E não as deixam se aproximarem dele Então, ele toma uma criança nos braços E ensina Deixai as crianças virem a mim Não as impeçais Porque há pessoas assim É que pertence o reino de Deus Em verdade vos digo Quem não receber o reino de Deus Como uma criança Não entrará nele O convite de Jesus é claro É preciso confiar em Deus Para entrar no reino dos céus Quando rezo esse salmo Eu me recordo de um grande religioso francês Místico Beatificado em 2005 Pelo Papa Emérito Bento XVI Chama-se Charles de Foucault E é também conhecido como Irmão Carlos de Jesus É muito conhecida A sua bela oração do abandono Só a confiança em Deus Nos deixa viver O abandono total Em suas mãos Que possamos pedir que o Senhor nos guarde Em proteção Em sua paz Vamos juntos Em doar o Salmo 130 Guarda em mim Guarda em mim Ó Senhor Convosco em Vossa Paz Guarda em mim Ó Senhor Convosco em Vossa Paz Guarda em mim Ó Senhor Convosco em Vossa Paz Guarda em mim Ó Senhor Convosco em Vossa Paz Senhor, meu coração não é orgulhoso Nem se eleva arrogante o meu olhar Não ando à procura de grandezas Nem tenho pretensões ambiciosas Guarda em mim, ó Senhor, convosco em vossa paz Guarda em mim, ó Senhor, convosco em vossa paz Guarda em mim, ó Senhor, convosco em vossa paz Guarda em mim, ó Senhor, convosco em vossa paz Convido você para rezarmos juntos a oração do abandono Acompanhe Meu Pai, eu me abandono a Ti Faz de mim o que quiseres O que fizeres de mim, eu te agradeço Estou pronto para tudo, aceito tudo Desde que a Tua vontade se faça em mim e em todas as Tuas criaturas Nada mais quero, meu Deus Nas Tuas mãos entrego a minha vida Eu Te adoro, meu Deus Com todo o amor do meu coração Porque Te amo E é para mim uma necessidade de amor dar-me Entregar-me nas Tuas mãos sem medida Com uma confiança infinita Porque Tu és meu Pai Reze assim Entregue-se nas mãos do Pai E para fazer a vontade dEle Que Ele o abençoe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Acompanhe-se nas Três aremos do Pai E para fazer a vontade dEle E para foros, você tem uma missão E para você E para as suas mãos do Pai E para as suas mãos do Pai E para as suas mãos do Pai O Pai E para as suas mãos do Pai Amém.